Olá turminha tudo bem sejam bem-vindos para começar quero que você me diga aí quem é aquela pessoa especial que cuida de você com muito carinho você respondeu mamãe é é a mamãe então você já disse para ela hoje que você ama mamãe não então aproveite e diz aí mamãe eu te amo vamos fazer uma oração juntos querido e bondoso Deus a nossa aula já vai começar e eu quero te agradecer pela minha mãezinha que o senhor me deu para cuidar de mim abençoa todas as mães do mundo amém você sabe que dia é hoje vamos descobrir hoje é dia 5 e o dia da semana é quarta-feira do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um e a nossa data ficou assim 5 do 5 de dois mil e vinte e um vamos ver como está o tempo hoje o tempo hoje está ensolarado ou tempo hoje está nublado ou tempo hoje está chuvoso vamos fazer uma surpresa para mamãe no seu caderno ou numa folha desenho uma nuvem e encha de estrelinhas agora que você já desenhou faça um bonito colorido entregue o desenho para sua mamãe dizendo mamãe te dou essa nuvem e cheia de estrelinhas porque no meu coração você é a rainha agora já podemos começar nossa aula boa aula pessoal e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas vamos